Irmão, eu quero que você vá no meu churrasco, vou falar de novo. A gente tem um evento que se chama Churrasco on Fire. Esse evento ele é hoje o evento gastronômico mais bombado do Brasil. A gente arrastou o ano passado 130 mil pessoas, esse ano nós vamos passar de 150 mil pessoas durante as 30 edições que a gente faz. Conexão do mundo do churrasco, aliás o Netão já esteve aqui esses dias, conexão do mundo do churrasco com o mundo da música, num evento meio que sunset, o cara está funcionando demais, é um evento colaborativo. Galera, se a gente está em Arassatuba, tem o churrasco do Fernando Sorocaba e tem uma frente com cupim casqueirado, por exemplo, que é uma tradição cultural, gourmetizada, está dentro do evento. Então a gente começou a girar o Brasil, rodar o Brasil e criar em cada região, algo personalizado para a região, é um evento muito legal, irmão. As pessoas giram, grandes chefes da região estão lá, é um evento colaborativo, finger food, as pessoas andam no evento, comem bem, escutam o show sertanejo e, cara, a gente está muito feliz com esse novo braço. Você está vendo como é que é possível achar novos braços que são financeiramente bons e te fazem feliz? O Churrasco on Fire é um dos eventos desses, que a gente vai com tesão tocar. Maneiro, como é que vocês escolhem os lugares onde vocês vão fazer? Geralmente são locais que a gente... Porque é um evento parrudo, que movimenta, cara, toda a galera da carne de uma região, do Churrasco, desde boutique de carne até grandes players do mercado da carne. Então é escolhida meio que entendendo também onde tem público para a música sertaneja. Então a gente tem feito muito nas frentes agrícolas, então interior a fora. A gente teve agora, semana passada, em Londrina, foi uma baita explosão no Paraná. Legal. Estamos agora, essa semana que vem, em Ribeirão Preto. Aliás, vocês estão convocados a galera de Ribeirão para experimentar. Vai ser a primeira vez em Ribeirão. Então a gente está rodando várias cidades que têm essa aptidão. Mas já estivemos em São Paulo, por exemplo, no Parque Vila Lobos. O evento funcionou demais, demais. Queremos voltar ano que vem. Então, assim, é um evento que... Pô, quem não gosta? Num bom churrascão. Porra, pois é. Música sertaneja, risada, bom papo. Pô, é legal demais. Eu tive poucos dias lá em Paranavaí. Ah, você esteve lá? É. E aí eu fui jantar com os caras lá e aí o cara passou um tempão defendendo a carne de Paranavaí, meu irmão. Falando que a carne lá é braba e vai para tudo quanto é lugar e não sei o quê. A carne brasileira está num momento mágico, porque teve uma melhoria. Antigamente, a carne argentina e uruguaia só se falava disso. O que é antigamente? Antigamente, há 10 anos atrás. Eu acho que teve uma melhoria genética no gado brasileiro. Eu não sou mega entendedor disso, mas estou apaixonado. Lido com isso. Eu gosto. Eu acho que teve uma melhoria genética no gado brasileiro e no manejo também que fez com que a carne brasileira hoje seja a melhor do mundo. em volume, se eu fosse pegar... Em volume não, mas se eu for talvez num mercado ainda hoje na Argentina e pegar uma carne qualquer lá e fizer meu churrasco, talvez ainda seja melhor do que a brasileira em alguns sentidos. Mas a carne boa brasileira, ela é a melhor do mundo. Entendi. Você conseguiu me entender? Eu não sei se eu expliquei direito. A carne média no Brasil... A carne de povão ainda não é... Uma carne de segunda talvez não seja tão maneira quanto na mesma faixa de preço tu compra uma carne na Argentina, vai. Exatamente, exatamente. Mas a melhor carne do Brasil é a melhor carne do mundo hoje. Pode falar assim de boca cheia. Pô, mas e esses que os caras falam aí desse vaguú ou aguiu, sei lá. Ah, é um gado que foi... Eu, particularmente, acho muito gorduroso. É. Assim, eu acho que ele tem excesso de gordura. Pra mim, a carne angus é a top. Mas ele numa cruza com outros tipos de gado, ele pode funcionar. Você cruzar ele, voltar o gado angus de novo. Então tem todo o esquema da cruza. Mas uma boa parcela disso não é só genética. Genética é importante, mas é um manejo. Então a história do gado comer pasto pra depois ser confinado. Então ele tem que passar os momentos dele em pasto primeiro, num primeiro momento pra num finalzinho ganhar o... Então tem tudo isso. Porque o desafio hoje do churrasco, pelo que eu entendo, é que essa chave tá sendo virada. Hoje a gente conseguiu o nível de maciez que a gente gostaria de ter na nossa carne, na carne de um bom churrasco. Mas a gente não conseguiu o nível de sabor. Entendi. Então o desafio da carne agora é... Poxa, macio nós já estamos. Agora temos que ter sabor. Não adianta estar macio, mas com gosto de... Mas já sabe qual o caminho que tem que ir? Já sabe qual... O caminho é pasto. Se o animal não estiver no pasto num primeiro momento, for só confinado, ele não fica tão legal quanto o animal que teve um primeiro momento em pasto pra ser finalizado no confinamento. Então assim, a gente tem essa experiência dentro do evento, de carnes diferentes, de cortes diferentes. A carne suína tá muito em alta. A gente tá muito feliz porque o brasileiro tem um pouco de preconceito com carne suína. Eu acho que esse evento deu uma desmistificada muito grande. Existiu uma história lá atrás. Aquela história toda que cai até no vestibular. Ciste e cercosa. Umas besteiras que tinham lá atrás quando o gado era tratado com qualquer coisa. Que não existe mais, gente. Não existe mais isso. E a carnes suína tá tendo uma evolução muito grande. E dentro do evento a gente vem sentindo isso. A cada nova experiência. O churrasco tá ganhando novas frentes. E a carne suína é uma delas. Eu lembro de uma festa junina que eu fui, cara. Um maior tempão atrás. Lá no interior do Rio de Janeiro. E aí tinha um leitãozão apururuca assim, cara. E foi a primeira vez que eu vi aquilo. Foi a primeira vez que eu cheguei com a faquinha assim. Cheguei assim, ó. Por isso eu tirava um pedacinho. Um bicho inteiro. Tira assim um pedacinho. Cara, é muito louco. Esses dias eu postei. Era até aniversário do meu pai que tá ali, cara. Eu postei um porco com cabeça, cara. Meu Deus. Pra que que eu vim fazer aqui? Porque no interior se faz, né? Que nem esse daí que você tava vendo. É. Cara, pra que que eu fui fazer aquilo? Arrumei um rolo, cara. Arrumei um rolo. Até com a minha mulher. É mesmo? Arrumei um rolo com todo mundo. Puta merda, cara. Não foi fácil. Porque as pessoas na cidade vão perder essa conexão. Onde, pô, eu gosto de bacon. Mas bacon veio do porco. Não, bacon não é porco. Cara, não tem... É difícil. Lembra, pai? Que rolo que nós arrumamos? Caraca. Eu tinha comeu bacon de carne... Bacon bovino? Já, já comi. Já provei. Cara, é estranho pra caramba. Eu não consigo dizer que é ruim. Eu só consigo dizer que é estranho. É, é estranho. Não é tão... Eu acho que é do porco imbativo. É que quando a gente foi... Mas é legal, é legal. A vibe do bacon bovino. Já comi sim. A gente foi lá no Qatar e lá não pode comer algumas coisas. Ah, não tem porco, é verdade. E aí tudo que você comeria e teria bacon, vem esse bacon bovino. É estranho. Não dá pra dizer, né? Parece que é outra vibe. É, uma parada diferente. Caberia dentro do... Pô, você vai colocar... Não tem por que colocar dentro do hambúrguer. Não tem como você colocar dentro do... Ah, eu gosto da ideia do bacon do jeito que é praticado aqui no Brasil. Eu também, também gosto. Aliás, o churrasco brasileiro, cara. É incrível. Voltando na história do churrasco, é incrível. Você falou de Dubai, né? Qatar. Qatar. Burra, a cidade. É incrível como é considerado o melhor churrasco do mundo. A gente vê grandes players do mercado brasileiro que ganharam o mundo. Esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu tive um encontro com um dos caras que fundaram uma grande churrascaria, chama Fogo de Chão, uma grande churrascaria que aqui no Brasil bombou por muitos anos. Não, tem lá... Eu lembro a primeira vez, ou a segunda, que eu fui pra Los Angeles, o cara falando... Não, pô. Ele falou lá... Aquela churrascaria ali é Fogo de Tchau. Fogo de Tchau, ele chamou. Exatamente isso. Cara, e... Poxa, eu cheguei pra ele... Eu tava falando sobre o nosso evento. Eu comecei, pô, que legal, tem Fogo de Chão em Las Vegas agora, né? E Fogo de Chão é a casa do Gaúcho, né? Pô, que legal, tem Fogo de Chão em Las Vegas, a casa do Gaúcho. Tem Fogo de Chão em Orlando, que legal, cara. Tem Fogo de Chão em Chicago. Dallas é a que mais bomba, fatura não sei quantos milhões a cá. Falei, que legal, mas como que tá Fogo de Chão no Rio Grande do Sul? A do Rio Grande? Não tem. Falei, não, peraí, como assim, cara? É a casa do Gaúcho, cara. Você entra nas suas placas, espora, laço, gauchinho lá, o povo todo traiado. Que história é essa? Ele falou, não, Soroca, Fogo de Chão foi vendido agora por um grande grupo e tal. O grande grupo vê números e você tem outras boas churrascarias no Sul. O nosso ticket é mais caro e tal. Cara, mas tinha que ter uma pelo menos pra símbolo lá. Falei, não, cara, não. E tá estourada nos Estados Unidos inteiro. É uma das franquias que mais crescem na América. Agora vai pra Europa, enfim. Pra Arábia parece que já tá chegando lá, mas é um churrasco brasileiro, como outras marcas também que tão indo pra lá. É incrível como é respeitado o nosso churrasco mundo afora. Mas ficou essa pulga atrás da minha orelha. Como que não tem o símbolo, né? Que seria a casa que nasceu. Poxa, não. Fechou. Os caras tentam imitar também o tal do churrasco brasileiro. Porque lá no Catar também, a gente foi numa churrascaria lá que era uma churrascaria brasileira, a princípio. E quando a gente chegou lá, inclusive muito requisitada. Foi um sufoco pra conseguir jantar lá. E, cara, os donos não eram brasileiros, sabe? A comida, ela parecia. Parecia. Tinha um cheirinho de brasil. É. Assim, um arroz que era um arroz indiano, na real, sabe? Um feijão... Mas pensa o lado contrário. É que nem quando a gente traz um japonês pra cá pra comer um japonês nosso. A gente já adaptou tanto, eles estão adaptando lá também. E ele me contou uma história de um árabe que quando começou a primeira fogo de chão lá no, acho que Miami, Orlando, começou a vir um árabe que ele comia todo dia na fogo de chão. Ele sentava, diz o homem que ele sentava e ele comia lá e tal. Depois de uns sete dias comendo lá no restaurante, olhando tudo, pegava um caderninho, anotava. Depois de uns sete dias, diz que o cara chegou nele e falou pro proprietário, falou, ó, eu sou fulano tal, não sei se era um shake ou alguma coisa assim, e eu gostaria de ser seu sócio. Eu acredito aqui na empresa e tal, eu gostaria de ser seu sócio, a gente expandir e tal, vamos juntos. Ele falou, cara, desculpa, acabei de fechar um contrato com um time aqui dos Estados Unidos mesmo, a expansão já tá andando, acho que agora não é uma boa hora de entrar e tal. Por causa disso. O cara ficou meio puto e saiu fora. E abriu o que hoje é a principal concorrente da fogo de chão lá fora, que chama Texas de Brasília, que é uma outra, é uma prima dela lá que bombou também. Resumo da história. Hoje a fogo de chão tem tipo setenta e cinco, oitenta lojas nos Estados Unidos, a outra tem setenta. Tipo, a cabeça com cabeça. Muito louco, né? Essas historinhas assim, né? Eu acho animal, assim. É animal, né? Fico pensando se teria sido tão legal, se a gente teria tantas lojas assim, se eles tivessem parceiros, talvez não, né? E uma outra história que ele contou curiosa, porque ele tava falando da família dele, seu Ari, é seu Ari, se eu não me engano. Ele contou que, do nascimento do Rodízio, ele falou, Sorocaba, a lenda que conta, pelo menos a história que eu sei, é que era um restaurante que tinha a beira-chão no sul do Brasil, e ele era um restaurante que eles chamam de Alaminuta no sul, é o Prato Pronto. Então, tinha os pratos prontos lá e tal. E um belo dia, deu uma confusão de pedidos desses pratos prontos. Você tinha pedido carne de porco, veio carne bovina, o outro tinha pedido frango, veio sei lá o quê, um pediu picanha, veio Alcato, sei lá. Virou um rolo de pedidos e diz o cara que falou pro cara que tava lá dentro, ele falou, ó, para com essa palhaçada, pega o espeto e passa e resolve a parada aí. E o cara pegou os espetos e passou, ó, foi tirando lascas de um pouco de carne e aquilo virou, as pessoas falaram, pô, por que você não faz disso um negócio? Por que você não volta? Diz ele que nasceu o rodízio assim, pra agradar todo mundo, ele fez o espeto rodar e virou, deu origem a esse bizarro. Deve ser maneiro trocar ideia com esse cara aí, mano. É louco, tem que trazer ele aqui. Caraca, deve ter várias histórias mesmo, né, cara, entender bastante de churrasco e tal. O mundo da carne tem histórias curiosas, assim, eu sou apaixonado, assim, eu gosto demais, gosto demais desse mundo. E aí